Galera, quais dessas corridas na Uber você faria? Vou deixar aqui tocar 5 corridas E vocês vão se relacionar aí qual dessas vocês fariam Vamos lá Essa primeira aqui, ó Rodar 9 praticamente 26 minutos, pagando 1,87 Comfort Será que você faria essa viagem? Vamos ver qual vai ser a próxima 26 minutos, 1,87, né mano? Aí, ó 32 reais 48 minutos de viagem Pagando 1,26 o Cayman rodado 48 minutos pra ganhar 32 reais Lá pro Maracanãú Eita Essa daí é complicada, viu, véi? Mas tem motorista que faz aquela, viu? Tem motorista que pega aquela de 32 Vamos lá, essa daqui, ó VIP Rodar 12 minutos 1,77 o Cayman rodado 0,60 por minuto Lá pro Quintino Cunha Eita, mano Qual será a próxima viagem? Vamos ver Qual será a próxima? Qual será a próxima? Não sai que não vai tocar nem uma boa pra mim, não, véi? Olha, galera 30 conto Caralho Quase uma hora de viagem 30 reais e 98 Pra rodar, galera 22 quilômetros Eita, aquela ali tava ruim, viu? 1,38 Cayman rodado 33 por hora E essa, galera A última aqui, ó 12 Né? Rodar aí, ó 12,78 Pra rodar quase 9 quilômetros 23 minutos de viagem Pagando 1,58 Cayman rodado E você, motorista Quais dessas corridas você faria? Deixa que seu comentário Se inscreve E até o próximo vídeo Tamo junto a nós Valeu Compartilhe Tchau